Bem-vindo para mais um programa, Suave na Live. Hoje eu vou reagir, hoje eu vou fazer uma análise da música do Tudumaz, é Rei. É uma música muito romântica. Agora eu vou analisar a música, mas antes, vocês já conhecem o novo site do canal? Vou tentar colocar o QR Code do site, aqui. E se eu não conseguir, vai estar na descrição o link do site. E se eu conseguir colocar QR Code, vai ficar os dois, o QR Code e o link na descrição. Agora vamos lá. Se um dia você me deixa morrer, seja um pouco de morrer na minha foto. Ele quer dizer que se um dia um amor, ele deixa ele para ficar com o outro cara, para parar, ela deixa coelhar com os medicamentos, porque é impossível viver sem o amor da gente. E aí? E aí? E aí? E aí? se ele salva ele dá sundatão. E aí? Então, não precisa tu os artifícios que eu estou fazendo, para que mantenham a meu nada, evitar que você saísa da porta. Na maioria das casas acontece isso mesmo, o cara faz de tudo para a menina não ficar com o outro. Se eu te perder amor, ou apenas eu trago, se eu perder amor. Eu sei muito bem porque eu tive várias amores não correspondido quanto a gente gosta de uma mina e ela não gosta da gente. O céu fica escuro, parece o céu quando o dia está chufoso. Eu te põe para todo dia, vai chover, chover, chover. Literalmente, vai chover. Não estou falando chover de cair água, é chover porque a gente fica deprimido. Caramba, nessa parte da música eles falam que os sucros estrangeiros não gostam deles, aí piorou. Agora, comigo está acontecendo ao contrário. A mina nem liga para mim e os pais têm a costa de mim. Eles falam que se eles estivessem, nunca torçam que o troteiro ele faça a mesma coisa. Não ia ligar para o cairro dele. Então, eles estão dizendo que ele é o pior cairro do mundo. Está a pensar isso mesmo. Saindo com aquele cara por mim. Ele já disse que aquele cara já está saindo com o cara por tremante. Mas minha pele tampouco pode nos mudar de telhada. A tradução dessa música vai estar aqui na descrição. Eu já sofri isso na pele. O céu fica escuro. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu precisei até tomar antidepressivo. Se puxipuop. Lá tudo dia vai sofrer, sofrer, sofrer. Essa música está parecida com aquela música que eu analisei no último programa. Eu esqueço, não me entenda mais, é de todo tipo do vídeo também. Eu vou deixar aqui nos cards. O Apenas Não Tica Deus, Apenas Não Tica... Apenas Não Tica Deus. Essa parte parece que ele não tá querendo querer achar Deus porque ele quer pelo menos ser amigo dela. Adeus para a cultura brasileira e adeus para a fé nunca mais. Ideal é quando a gente despede para a fé depois. Na cultura americana eu não sei. Eu quero rapiar nos dois anos. Se eu tiver tem amor... Rapiar seu cara... Se eu tiver tem amor... Essa é com as noites. Essa música acaba sendo uma declaração de amor. Literalmente. Se você for embora vai chover todos os dias, chover, chover... Então se você... É... É... Que a outra... Ou mulher... E você está... Pensa também em separar do seu namorado ou marido. Pensa duas vezes... porque ele vai sofrer muito, eu sou um homem e sei o que acho de paz, não é brincadeira. Então se inscreve, deixe um like se você gostou desse análise, até o próximo programa e fala logo.